Matrião solar, verde versus azul A gente vai fazer pedra, papel e tesoura E quem ganhar vai poder escolher a cor Pedra, papel e tesoura 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 Ah! Você ganhou Milhado e três Pedra, papel e tesoura Pedra, papel e tesoura Vai! Ai, agora vai decidir quem é que vai escolher Pedra, papel e tesoura Qual cor você vai escolher? Azul Eu estou aqui na parte de lápis Lápis e escrever aqui, tem muitos lápis E já que tem uma variedade Eu vou tentar escolher os que mais é azul Porque tem alguns que é meio verde E tem alguns que é verde água Então eu estou vendo aqui Yes, peito Esse daqui, ó É azul esse daqui Azul Se não der, vamos nesse Esse aqui é bem azul Eu gostei mais desse Eu estou em dúvida Está fazendo o que aqui? Oxi Não posso ficar aqui? Não Eu acho que eu vou levar esse daqui porque também tem gatinhos Olha que bonitinho Não sei se dá para ver, mas tem gatinhos Então eu vou pegar esse daqui E ele também é mais bonitinho, né? São gatinhos Agora, a gente já está no mesmo lugar, mas é porque do outro lado, que a gente estava no lápis Agora tem aqui, né? Tem apontador E também tem muitas coisas Mas eu vi um aqui Eu vi três aqui, ó São bem azuis Eu vi esse aqui, ó Que tem mais variedade de azul Tem um branco e um verde ali no meio também Tem esse daqui, ó Também Tem um ursinho, só que o cara dele não está muito bom, assim, né? Ai, também tem esse aqui, ó É azul Tem vários azuis aqui Tem azul aqui, ó Também Tem azul aqui, ó Que já vem com borracha também, mas é borracha azul Mas, desses todos, eu acho que eu vou escolher esse daqui Mas ele também já vem com borracha Eu pego uma outra borracha ou não? Eu acho que sim Eu acho que eu pego uma outra borracha, né? Então, vamos pegar uma outra borracha, né? Então Não quebrei nada, tá? Ele é da Bri, tá, gente? Aqui, ó É para tirar o negocinho, ele é de abrir Não quebrei Eu acho que o que você escolheu combina com o lápis Que você pegou É verdade, ele gatinho também Então Vai ser essa daqui Agora, estamos em borrachas, né? E eu estava vendo uma borracha aqui Que é de gatinho também Mas, gente A borracha é oca Tipo, a gente acabar o negócio A gente está fazendo ali E do lado parece um buraco Né? Porque a gente joga só demais Parece um buraco Ó Gente, no final vai botar o meu material Junto com o da minha irmã Lado a lado Para a gente comparar qual foi o melhor, né? Mas voltando em borrachas Eu vi que tem muitas borrachas também Tem essa daqui Uma da Faber Pastel Que eu nunca tinha visto essa daqui Muito bonita Tem essa aqui Tem uma mais simples Tem outra mais simples Tem aqui, ó Essa daqui, ó Mas a borracha em si É verde Mas o negócio é azul Então Tem muitas opções Achei uma dessa aqui, ó Azul Acho que essa daqui Vai combinar com o apontador Mas é brilhoso Deixa eu te mostrar uma coisa Nessa borracha Ela também é apontador Ó, meu Deus Então agora temos dois apontadores E duas borrachas Eu sei Gente, agora vamos ver a caneta Só que tem um problema Porque Todas as canetas Tipo, essa daqui, ó Ela é toda azul Mas Ela também A cor dentro dela É azul Então Eu queria ver uma caneta Que por fora ela é azul Mas por dentro ela é preta Mas se não tiver Não tem problema O importante é ganhar, né? É verdade Então Tem aqui várias canetas azuis, ó Aqui tem caneta azul também Mas tem uns detalhes rosa Tem caneta azul também aqui, ó Deixa eu ver se é Preta Ah, não É azul É azul claro Tem caneta aqui Mas tem detalhe Tem essa daqui Como eu já disse Mas Ela é totalmente azul E eu vi algumas pra lá Tipo, tem essa daqui, ó Também Que é azul Ó Mas é um azul mais escuro já Então eu acho que eu vou levar Dessa daqui Mas se tiver uma outra Tipo, essa daqui, ó Eu acho que essa daqui dá Porque Aqui dá pra ver que tem Um negocinho vermelho Então deve ter um negocinho Preto, né? Não é azul mesmo Deixa eu pegar essa daqui, então Mas será que... Ele não pode pegar os dois? Mas não Mas será que conta? Porque essa daqui é mais azul claro Tipo, bem claro Pode ser transparente Acho que sim É, então faz por aqui mesmo, gente Vê essa daqui Essa daqui Pra achar uma bonita ou troca Agora estamos na parte de corretivos Em fita E eu já sei que eu vou escolher Eu vou escolher esse daqui, ó Porque ele é muito bom Ocupa espaço Ocupa muito espaço Mas ele é bom E vem até uma... Um refil Ele é azul, gente Isso daqui é azul, né? Pelo amor de Deus, é azul E se não for Temos outras opções também Temos essa aqui A de nuvem Temos essa aqui A mais simples Temos essa de macarão Tem essa aqui Ocupa é o mundo No estojo Mas é azul Então Tem várias opções Mas isso não é Mas Eu acho Que eu vou trocar esse aqui Porque eu acho que eu tô Ocupando pra uma coisa mais fofinha Sabe? Então Vou pegar esse daqui de novo Que é fofinho É azul E tudo de bom, né, gente? Yes! Agora estamos aqui em tesouras E eu já tô vendo algumas Tipo Essa daqui, gente Eu acho que é do kit do meu apontador com borracha Esse aqui, ó Vocês não se lembram É desse daqui, ó É bonita Aqui, ó Muito bonita Essa tesoura Olha isso, pai É bonita, sim Para, é bonita? É bonita, sim E a azul Tem até detalhe aqui, olha Eu achei muito bonita E a conjunta Esse aqui é gatinho Então vamos botar no carrinho Ó Bem louca, ó Muito bom O próximo é Lápis e cor Caderno Mochila Na verdade era estojo e mochila É isso que a gente vai fazer depois Mas eu queria dizer uma coisa que eu disse Se eu achar uma caneta melhor Eu ia trocar E eu achei isso daqui É azul isso daqui, não é? Ou é verde? Eu acho que é azul É azul isso daqui, não é? É azul É azul? Quer ver aqui? A mana vai falar Não, esse daqui é verde É verde É verde e água É azul isso daqui Então Vamos Ah, e uma coisa É de gatinho Tem patinhas aqui, ó Gatinho Uou Então vamos trocar Essa daqui Por essa daqui Que é mais bonita Gente, agora estamos aqui no lápis de cor Mas lembrando que agora é a caixa, tá gente? Porque lápis de cor É cores, né? Então não tem só um lápis Só um lápis de cor de azul Só a cor de azul Então vai ser a caixa E eu já vi aqui Que tem vários Que tem a caixa azul Tipo Aqui, ó Dessa marca Aqui, ó Tem só de caixa azul Tem da CIS também Ali, ó Só a caixa azul Só a caixa azul Então tem várias opções Que eu posso escolher, né? Eu tenho esse daqui É bom Mas eu já tenho, então E olha isso daqui Eu achei esse muito legal Porque ele tem duas cores cada Ele vem 24 cores Mas já que ele vem duas cores Ele vem 48 Gente, eu amei isso daqui Eu vou levar isso daqui Será que vai contar? Porque tem um negócio aqui Acho que conta como azul É, porque O inteiro É azul A maioria é azul Então Vamos levar Esse daqui Bora! Gente, agora estamos Na parte de cadernos E eu achei Esses dois aqui, ó Tem esse aqui Que é todo azul Mas eu também achei Esse aqui, ó Que aqui tem vários tons De azul E Aqui tem um azul mais escuro Só que Ele é muito pequeno Pelo menos eu pegaria um médio Mas se eu não achar Eu vou levar isso aqui Ou Esse outro aqui, ó Que é um Kaidai Kaidai E também tem esse daqui, ó Gente Brilhante Olha isso aqui Beautiful Não é porque faz? Beautiful Então, se não der certo nenhum desses É esse daqui Mas se também não der certo Eu não sei o que eu faço Pelo menos que eu estou vendo Tem Esse aqui, ó Deixa eu falar Então Acho que eu vou levar Esse daqui mesmo, né, pai? Esse daqui Gente, agora estamos No estojo, né E Já vi alguns Tipo, esse daqui, ó É um azulzinho mais bebê Mas é azulzinho Muito bonito Mas também tem Esse daqui Só que esse aqui é mais simples Mais Bré Sabe? Bré Daí Também tem esse daqui Que tem combinação De cores É um azul Esse daqui Com laranja Então, eu não sei O que eu vou escolher Porque tem alguns Com detalhes azuis Mas eu acho que aí Não é azul É Então, vamos tentar ver aqui Esse aqui é azul, Raquel Ai, lindo Amei Vou levar esse Também tem esse aqui, olha Ah, não, mas não é um azul Muito azul É um azul mais acinzentado É um azul mais acinzentado Ai, gente Tem esse aqui De carros também Que eu adorei Opa Adorei É bem azul também Mas eu acho que eu vou usar Eu vou levar o mais simplesinho mesmo Pra não ficar tendo muita escolha, sabe? E também Dá pra perceber muito Que ele é azul Às vezes É dos outros ali, né? Sim Vou levar esse daqui Agora vamos para Bolsas Variedade, né? Muitas variedades Eu queria uma bolsa De rodinha Ó, já tem algumas opções aqui E é mais lancheira Também, ó Lancheira Azul Ó, esse aqui é azul Ó, esse aqui de cima É um azul bem clarinho É um azul bem clarinho Mas é mais cinza Igual aquele outro estojo É É muito bonito Isso daqui, gente Olha isso É um tampão Muito fofinho Parece o pelo da Cacau Tem uma correntinha Tem um cachorrinho E ela é toda azul Tipo jeans Eu acho que eu vou Levar esse daqui Olha aqui, ó É verde Gente, eu achei um estojo É tipo igual o meu Só que ele tem detalhes rostos Olha Mas eu acho que vou levar Essa daqui mesmo Que eu achei muito bonito Chegou a minha vez Eu sei que verde tem bem menos que azul Por isso que a Raquel ficou toda felizinha Quando ela pegou azul Mas então vamos começar, né Já tô vendo aqui Os margatestos Pode pegar tudo que eu quiser Começa com o lápis Ah, começa com o lápis É Perdão Perdão Esse aqui é um lápis funcional Tem uma régua Mas tem esse verde aqui também, ó Mas é feio esse, né, gente Vamos combinar? Tem vários, na verdade Todos um Ah, não O da Raquel Esse aqui Olha que bonito Ela pegou esse, né? Não Olha esses metálicos E verde não tem, né? Mas só tem lápis aqui Olha, esse aqui é bonito Oh, esse aqui é muito bonito Eu achei bonito esse Eu também achei Olha aqui, pai Esse bonito, né? Bonito Simplesmente bonito Vocês ajudaram, Raquel? Não E olha esse, que fofo Ah Esse é fofo Vai ter que pegar esse agora Esse é bonitinho Acho que é mais Ah, eu já tô cinco minutos só escolhendo lá Então vamos lá pra próxima coisa Isso é verde? Não, né? Não, é azul Isso é verde? Isso é Agora eu fico na dúvida Mostra aqui Não, eu fico na dúvida de qual levar Esse tem metálico Mas ele tem graça Tem um táxi Ah, que eu pego lápis Não, ela pegou apontador e borracha Ou ela pegou Separado Juntos Os dois Separado Não, na verdade foi assim Se eu quiser pegar os dois juntos Porque tem umas coisas bem legais aqui Não, então Deixa eu te falar Isso aqui é apontador e borracha Deixa eu te falar Ela pegou Quando ela foi pegar o apontador Ela pegou um apontador com borracha Quando ela foi pegar a borracha Ela pegou uma borracha com apontador Ah, então ela pegou quatro coisas É Tem muita mais coisa azul do que verde Vem cá ver Olha aqui Aqui tem aqui verde Aí você olha pra cá O que tem de verde aqui? Só esse troço feio aqui Brincadeira, né? É azul, né? Uhum Não é verde, não? Não Só tem feio aqui Eu gostei desse verde Eu gostei desse aqui Ele é uma borracha aqui em cima E apontador aqui O que vocês acharam? Acho que eu vou colocar esse Chegou a hora da caneta Aí essas canetas aqui São tudo coloridas, né? Tipo Escreve verde Aí eu achei essa aqui Que ela é linda E ela é Azul, né? Mas é a caneta de escrever, né? Então vou pegar essa caneta aqui Bem bonita Ela é de clique, ó Vou pegar também essa caneta aqui, ó Porque essa aqui São várias canetas em uma só E é verde, né? Então vou pegar Tem azul, verde, preto e vermelho Olha, eu fiquei sabendo De uma informação O passarinho me contou Que a Raquel pegou Uma borracha apontador E depois uma apontador borracha E como eu peguei aqui Uma apontador borracha Agora eu vou pegar Uma borracha apontador também Só que essa aqui Tem escovinha Pra limpar o sujeiro da borracha Vê se alguém precisa disso Sendo que a gente tem boca pra soprar Mas eu vou levar mesmo Gente, chegou na parte das tesouras A Duda achou bonita essa aqui Mas eu achei muito de criança Eu prefiro essa aqui Então vou levar essa E aproveitando que eu tô aqui desse lado Tem lapiseira Vou pegar uma lapiseira também Olha aquela ali Você teve desse tipo de lapiseira? Duda, quando você era criança? Não Assim que você vai empurrando a pontinha Quando acaba essa Você bota aqui de volta Nunca tive Nunca teve? Nunca tive Não pode faltar o corretivo Então Temos algumas opções Tem esse Aí tem esse E eu acho que acabou Esse aqui é ferro de água, né? Mas eu acho que eu vou levar esse aqui Pastel Combina com as coisas que quiser Gente, cola Vou pegar uma cola também A Duda disse que a Raquel não pegou cola Mas aí Vocês não acham que Daí o problema é da Raquel Que não pegou cola Porque ela esqueceu de pegar Porque na escola você precisa de cola também Então eu vou levar Tá bonito esse meu material Tá bonito Gente, agora chegou a parte difícil Olha aqui Dá uma olhadinha aqui Vem cá, vem cá Dá uma olhadinha Você vê se tem Porque assim Lápis verde não vai ter, né? Aí você dá uma olhadinha Pra ver se tem Embalagem verde Não tem Não tem Não tem embalagem verde Não tem lápis verde Não tem como eu colocar Alguma coisa dessas aqui Senão eu vou ser desclassificada, né? Então Eu espero que em alguma parte Dessa loja Tenha outra coisa verde Alguma coisa parecida Pra substituir Enquanto isso Vamos dar uma olhada Gente Estou na parte do caderno inteligente Eu amo caderno inteligente, né? Só que não tem nenhum caderno verde aqui Que eu não tô vendo nenhum Tem caderno Verde e água Aqui, ó Verde e água E daí verde Deixa eu mostrar Do Palmeiras E eu não vou pegar o caderno do Palmeiras Então A gente vai lá na parte de Fichário Pra ver se tem fichário bonito Eu espero que sim Eu acho que eu vi um fichário lá Eu procurando fichário Olha o que eu achei Ai, tem que tá Tem que tá Tem que tá O que é isso aqui? Eu nem sei o que é É canetinha? É brush Ai, é brush de ponta Ufa É uma Um lado de ponta pincel Quanto a brush E o outro lado de fininha Assim E ó, se a Raquel tivesse visto Tinha azul também Ela não pegou? Não Que pena, né, gente? Eu vou levar Nossa Tá bonito Isso aqui E eu amo verde Tô quase comprensa Gente, verde é uma cor Não Brincadeira Eu sei que você gosta de verde Mas olha aqui O que eu achei A primeira coisa verde Que eu vi nos aqui Nos sojos Vai combinar com a Raquel Que pegou do Ami-Aranha É sério? Não Olha isso Não tem verde Ai, tem esse Olha aí Isso é mais verde Isso aqui conta com verde É mais branco do que verde É mais branco do que verde Olha aqui de novo O único verde que tem Hook Será que na parte das bolsas tem? Nas bolsas? Tem estojo nas bolsas? Tem um estojo Mas eu não lembro se tem verde Eu vou deixar esse aqui Ai, caso não tenha Ai, eu vou ter que Eu vou ter que ficar com esse mesmo Cheguei na parte das mochilas E o que temos aqui, gente? Tem estojo Olha Conta esse verde? Acho que conta É verde É verde escuro É, só que ele não sai daqui, né? Não? Tem que chamar Tem que chamar alguém pra tirar A Duda disse que a única mochila verde É essa aqui E eu me recuso a pegar essa mochila Olha aqui Vê se isso aqui não é verde, gente? É verde É verde? É um verde meio abacate, assim? Isso também é verde Isso é? Esse é verde? Esse é Eu escolhi a mochila que tá ali presa Que tem que chamar alguém Só que a mãe não quer chamar ninguém O quê? Então ela quer que eu escolha essa aqui É bonita, ó A cara da Raquel Vocês acharam bonita essa bolsa, gente? Que eu não achei, não Mas Se eu perder por causa dessa bolsa A culpa vai ser toda da mãe Vai ser essa bolsa, então E esse estojo Não tem que eu fazer E essa bolsa mais bonita que aquela aqui Tá bom O verde, com certeza Ficou melhor, você não acha, Raquel? Não, o meu ficou melhor, né, gente? Olha isso Tinha até combinação, gente, pelo amor de Deus Ai, o verde ficou lindo Ficou perfeito, ó Aquela parte das canetinhas Então, gente, eu amei Comenta aqui embaixo qual vocês gostaram mais Um beijo e tchau 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 Tchau